Fala galera do GFight, Diego Riva direto de Las Vegas com Marina Rodrigues, bom te ver de novo. Tudo bom Marina? Tudo certo, tudo ótimo. Vai lutar com uma velha conhecida Michelle Watterson, o que muda da primeira luta para essa? É a mesma luta, porém muda muita coisa, não vai ser cinco rounds como a gente fez da outra vez, é um camp completo, então eu consegui, ela também com certeza vai vir bem preparada, eu consegui transformar muita coisa aí do meu jogo, transformar a minha mente e voltar a ser quem eu era antes, então eu estou muito confiante aí nessa vitória. Voltar a ser quem você era antes, me fala um pouco mais sobre isso, o que isso quer dizer, por que você não foi quem você era na última luta, por exemplo? É, a gente teve situações ali, escolhas erradas em momentos errados, lesão que me prejudicou ali de ter a minha mente 100% preparada, né, para uma luta, então hoje eu estou 100%, então não tenho nada que me atrapalhe, nada físico nem mentalmente, então eu estou renovada e o principal é a vontade, né, estou com muita vontade de retomar as vitórias. Uma vitória sábado agora, o que significa para você, para esse momento da sua carreira? Eu quero e preciso muito dessa vitória, mas eu quero muito mostrar, voltar a mostrar o meu diferencial, né, mostrar que eu posso nocautear, que eu posso finalizar, e essa luta veio nesse momento para eu poder colocar isso em prática, entendeu? Então eu acredito muito que eu possa conseguir nocautear ou finalizar a luta para poder ter o microfone na mão novamente e poder me colocar na fila aí de um possível title shot em seguida. Mais pra frente. Você acha que você é o número 8 do ranking, nesse momento vencendo a Michelle Wallace, que se eu não me engano é o número 12, onde a gente te colocaria, qual o planejamento a curto, médio e longo prazo da sua equipe? A gente nunca pode prever isso, porque a gente sabe que o UFC muda tudo a todo momento, também nos oferece adversária variadas, então a gente não tem como prever, mas eu acho que na nossa cabeça, vencendo ela de uma maneira bem expressiva, a gente consegue ali fazer mais uma luta contra alguém na frente, né, para poder nos colocar aí novamente na frente do título, né? Show de bola, falando da luta em específico, vamos lá, sua primeira luta, como você mencionou, foi cinco assaltos, se não me engano foi na categoria de cima, 57, você pegou em cima da hora. Para sábado agora, com o camp completo, tudo nas condições normais, que tipo de perigo ela te traz, onde você vê ela mais perigosa no octógono? A Michelle é muito rápida, é muito veloza, ela vem desenvolvendo isso a cada luta, apesar de ter perdido a última, né, eu ainda achei que ela venceu, mas ela tem a velocidade ao favor dela, né, com os golpes touch ali do karatê, mas a gente já está ciente disso, já sabe o quão explosiva ela vai querer ser nessa luta, então a gente já está consciente e já sabe o que fazer, como contra-golpear através disso. A Michelle perdeu, se eu não me engano, cinco das últimas seis lutas que ela fez, você acha que isso pode abalar, isso pode pesar contra ela e ao seu favor no octógono? Isso varia muito, né, tem gente que perde tanto, que vem com mais vontade, né, e acaba que consegue vencer. É o meu caso, eu venho de duas derrotas, mas eu estou muito confiante, com muita vontade de buscar essa vitória, então acho que vai ser um choque ali de vontade e vai vencer quem persistir e insistir até o final. Certo, você mencionou justamente o fato de você ter perdido duas lutas seguidas, a Mandalemus e a Virna, se eu não me engano. Como é mentalmente para você, você que chegou tão perto do cinturão, né, como é mentalmente lidar com isso? É, eu acredito que a gente teve ali escolhas erradas, momentos, em momentos errados ali, que fizeram a gente ir lutar, entendeu? Ir lutar mesmo sem estar 100% pronta para lutar, né. Então, acho que eu perdi aquele timing do title shot, né, o timing que quando me ofereceram a Willi Zhang, e a gente teve que recusar naquele momento, então, aquele... Em Singapura, então, essa deixa ali de não pegar aquela luta pode ter influenciado em várias outras coisas, né, e desencadeia em outras e acaba que é uma bola de neve e aqueles dois dias ruins de trabalho, né. Bom, podemos esperar, então, que tudo isso ficou no passado e a gente vai ver aquela Marina das Antigas Sábado agora, de volta no trilho rumo a brigar ali, rota de colisão? Com certeza, né, a minha vontade interior aqui é de subir naquele octógono e, pô, só parar de bater quando me tirar de cima dela, para buscar a vitória. Marina, se puder olhar para a câmera e mandar um recado para os fãs, o Gfight, um pouquinho mais para cá, o que eles podem esperar de vocês sábado? Por que eles devem assistir a sua luta? Fala, galera que está assistindo a Gfight, pode esperar que nesse sábado vai ter uma guerra, eu só vou parar de bater quando me tirarem de cima, eu estou com muita vontade de buscar essa vitória e ela vai vir. Fala, galera da Gfight, Diego Riba, direto de Las Vegas, Ricardo com a carcassinha mais uma vez, fazia tempo, hein, rapaz? Fazia um tempinho, né, estava dando uma respirada, eu estava trabalhando sempre, mas estamos de volta, graças a Deus. Quase um ano sem lutar, explica para a gente o motivo e como é que foi esse período longe do octógono. É, eu tive algumas lesões, né, tive que tratar isso tudo e tirei esse tempo para poder cuidar de mim um pouquinho, há muito tempo já estrei na minha luta, no MMA profissional com 16 anos, né, então em algum momento tinha que dar um pauzinho aí, e aí deu, mas graças a Deus a gente conseguiu trabalhar e melhorar tudo isso, né, até agradecer meu quiropraxista, Matheus, toda a galera do Instituto Mude também, que me ajudou muito, meu fisioterapeuta, Paulo César, e toda a minha equipe aí, né, de Campinas, que me ajudou muito nesse processo e agora a gente está de volta. Foi em junho, né, um pouquinho mais, 14 meses ali são lutar, no início desse ano você faria uma luta, não bateu o peso, o que aconteceu? Como é que foi? Foi aqui em Vegas, né, inclusive. É, foi em Vegas. É, eu acabei fazendo o uso de corticoides, né, para poder lutar, mandei, perguntei para a UFC se podia fazer o uso, mandei para a usada, e aí eles liberaram e eu acabei fazendo, e acabou retendo um pouco de peso, e a gente, né, fez a escolha de vir e lutar, né, na situação que a gente estava, e aí é bola para frente, aprender com os erros e, né, agora fazer melhor sempre, mas foi uma experiência para a gente nunca mais viver, deixa quieto. A semana não usou corticoides, semana está tranquilo. Não, nem pensar, graças a Deus, se tivesse usado estava mais inchado aqui, que foi complicado. Aí na hora não sai o peso, meu irmão, você fica... Mas a gente aprende, né, errei, agora tem que fazer melhores decisões para o futuro e fazer melhor sempre. Bola para frente, podemos, a partir de agora, esperar te ver mais ativo, mais lutas em menos tempo, duas, três vezes por ano? Amém, é tudo que eu mais quero, né, como eu já falei, né, tipo, é uma coisa que a gente planeja isso, mas nem sempre sai como planejado. Então, como eu disse ali, minha vida está nas mãos de Deus, eu vou estar sempre sendo paciente com os planos dele, é o que eu acredito, e eu sei que ele tem algo muito bom para mim no futuro, e eu sei que minha hora vai chegar. Então, eu continuo trabalhando sempre e sempre acreditando nisso. Falar do Charles Jordan, então, seu adversário canadense, como é que é o caso dos meus estilos, onde ele te oferece perigo? Ele que acabou de vencer o Krohn, né? Sim, sim. Então, ele é um cara agressivo, né, ele vem para cima, gosta de sair na porrada mesmo, vir para a briga, e é um cara que vem dando bastante pressão, né. Eu gosto de jogar de contra, em pé, né, tem um jogo de contra ali, gosta de jogar umas cotoveladas de encontro, gosta de dar pressão também, e no chão, né, eu acho que ele é um cara que tem algumas brechas também que dá para finalizar ele ali, ele dá bastante as costas, mas na hora ali a gente vê o que vai sair, e tenta colocar em prática a nossa estratégia e ganhar a luta, mas o importante é a vitória, então a gente veio para ganhar aí. Aquela cotovelada giratória, está no leque, está no menor aí que a gente pode ver sábado? Está sempre, cara, está sempre nos cascos, sempre treinando bem, né, é uma coisa que eu sempre posso, é um artifício que eu sempre posso usar, e eu sei que se eu pegar o timer ali eu consigo encaixar, então é, tudo vai depender dele, né. Eu não lembro quem falou isso, mas não é a gente que, isso foi usado no jiu-jitsu, né, não sou eu que te finaliza, é você que me dá a finalização, entendeu, então a gente tem que esperar o cara dar a brecha ali para a gente poder pegar ela, então eu sei que em algum momento ele vai fazer isso, e se tudo der certo a gente vai levar para casa aí um knockout e uma finalização. Fera, para a sua luta, treinou na Alphameia ou apenas no Brasil e por quê? Apenas no Brasil, ah, preferi fazer o camp no Brasil por conta do suporte que eu tinha, mas todos os fios da terapeuta, toda a galera que estava me acompanhando, minha equipe também, e para mim foi mais fácil, né, também fazer todo esse tratamento, ficar perto da família também, e, mas eu estou sempre em contato com o Pateta, com a galera da Alphameia, né, e a gente está sempre fazendo esse networking aí, e pode ser que futuramente eu volte a fazer o camp lá alguma vez, e a gente está sempre nessa conexão, né, então tenho amigos meus que treinam comigo em Campinas, que estão fazendo intercâmbio lá na Alphameia, e a gente tem essa relação muito boa, graças a Deus, e estamos aí sempre, o Pateta vai estar no meu corner, e a galera de Campinas, o Carcaça, o Rodrigão, toda a galera de Campinas também está aqui para me acompanhar, então a gente está todo mundo junto. O Pateta é o Fábio Prado, o faixa preto da Carson Grace, treinando a BTT, brabo das antigas, né, diz que é surfista também, né? Porra, é dos bravos ainda, e também no jet ski ali para repocar o surfista, está sempre nas big wave, o cara é sinistro. Então é bom, não é só experiência de jiu-jitsu e de MMA, é de surf também. Grande Pateta, grande abraço. Para finalizar, dois assuntos bem rápidos, primeiro a vida de pai, né, da última vez que você lutou no passado, a gente conversou sobre isso, a filhinha era pequena, agora já está um pouquinho maior, como é que está a mesclar os treinos com a vida de pai, e os compromissos ali da paternidade. Ah, é a dureza, né, não tem tempo ruim, tem que estar pronto o tempo inteiro. Mas agora ela já está maiorzinha, né, com dois anos, está numa fase lá que a gente diz que a minha esposa que me disse isso é o terrible two, né, agora começa, meu irmão, é tudo, toda hora, quer dar ordem e tal, a gente vai levando, né, na experiência, né, vai com paciência e graças a Deus, pô, minha filha é a maior felicidade que eu tenho e a maior dificuldade de ficar longe de casa é a presença dela, mas é só uma semaninha aí e logo, logo estamos de volta. Mas é, eu acho que tem poucas coisas no mundo que é tão gratificante quanto ser pai, e eu venho aprendendo isso a cada dia e isso nunca acaba, eu acho, viu, porque a melhor sensação do mundo é você ter aquele bichinho pequenininho ali que você, pô, cria um amor e ela cria um amor também por você, uma dependência também, né, mas você poder cuidar é a melhor coisa do mundo, né, então estamos, eu e minha esposa, né, Letícia, estamos criando um tesouro aí, um diamante, estamos lapidando ela e vamos aprendendo muito com o processo, então é uma coisa que traz muita experiência pra gente e a gente se transforma muito, então é uma coisa muito boa. Falou bonito, os brutos também amam, olha lá, lutador. Amo, cara, a gente não é tão bruto assim não, a gente também tem coração. Isso aí, vamos lá, pra finalizar, cara, Cassinha, você tem 28 anos, eu lembro quando eu te vi lutando em eventos nos Estados Unidos, lutando no Dana White Looking for a Fight. Sim, moro das antiguas. Das antiguas, seu empresário me falou muito na época de você e tal, você tem 28 anos já ter uma certa experiência no UFC, lutou até em Nova York, Massachusetts, Square Garden. Você acha que você entrou muito cedo no UFC? Porque você começou a lutar com 16, você acha que foi tudo muito prematuro, pra você pulou alguns degraus e teve que adquirir essa experiência no meio do processo? É, eu acho que, né, a gente foi, a gente na minha cidade vem de uma equipe bem pequena, né, a gente é muito unido ali, a galera, mas a nossa equipe é pequena, mas ser muito conhecida por ter muito casca grossa, e a gente não tinha ainda chegado nesse patamar, né, de UFC e tudo mais, então, pô, eu cheguei realmente cedo, mas eu acho que a história de cada um é de um jeito e a minha é desse jeito, e a gente só vai saber quando ela finalizar, né, quando eu morrer, como que foi o final disso, e, mas, pô, eu acho que foi como tinha que ser, e eu aprendi muito com isso, e tenho certeza que a minha experiência com o UFC desde cedo, assim, foi positiva pra mim, e eu venho aprendendo cada vez mais com isso, e eu acho que o aprendizado nunca acaba, né, a gente tem que estar sempre com a mente aberta, mas eu acho que foi na hora certa, poderia ter sido antes, talvez, ou depois, né, como eu tive uma oportunidade antes no Looking for a Fighter, aí não deu certo, aí eu consegui depois, então, é, eu acho que foi exatamente como Deus planejou e tem sido.